Olá, eu sou o Marcos, na editora de hoje eu trago pra vocês, até quando? Parte 2, A Prisão, tá? É um livro de Cristiane Cove de Murville, não vai dar pra ver direito aqui por causa de reflexo, um monte de coisa a mais, a capa é super colorida, né? E ele foi lançado em 2019 pela editora Chiado Books, tá? Chiado Books. Bom, até quando? Parte 2, A Prisão, vai que dá a continuidade da história do João, tá? O João é o nosso personagem principal, é como se fosse, abre aspas, o líder de uma família cósmica, fecha aspas, tá? Porque ele é o primeiro a começar a perceber um padrão, ele é o primeiro a começar a notar uma mudança ou um ciclo de vida. Pra quem não leu o primeiro, e tá caindo de paraquedas aqui, o até quando ele trata do samsara, tá? O samsara que é a roda da vida, as várias encarnações que nós temos pra limpar o nosso karma, tá? Transformar o nosso karma negativo em um karma positivo, ou se me desgotar ele de uma forma que a gente possa acender, alcançar a iluminação, né? Que é resolver nossos problemas, limpar nossa alma, nosso coração, nossa mente e assim ficar tranquilo. Viver como a gente realmente deve viver, como a gente quer viver, tá? Bom, o primeiro volume chamado Vai Vendo faz muito sentido com o nome, né? Porque você vai vivenciar as várias vidas do João. Não as várias vidas, mas muitas vidas dele, tá? E aqui na prisão o que acontece? A gente vai vivenciar mais duas vidas do João aqui, que é quando ele realmente, ele meio que desperta, por assim dizer, e começa a, encarnado, né? Em vida, perceber que tem um propósito, né? E ele começa a querer ir em direção a esses propósitos. Viver de certa forma, pra assim dizer, não que tenha um guia específico, mas, né? O bom senso, o respeito ao próximo, coisas bem leves, bem simples, na verdade, e que só faz bem a todo mundo, são itens básicos, né? E ele percebe que se ele tentar seguir, pelo menos, esses itens básicos arrisca, ele se sente melhor consigo mesmo. Por mais que, às vezes, a gente tenha dificuldades diversas, tá? Esses itens mínimos fazem com que nossa consciência fique mais tranquila, né? De uma forma, talvez, de uma outra forma, uma releitura, a consciência fique limpa, né? Sem peso, leve, né? Porque a gente não vai carregar com nós as vidas diversas que estão à nossa volta, os problemas diversos que ocorrem, né? Enfim, então, tem umas duas vidas do João aqui, onde ele começa, em vida, a perceber elementos que ele pode aprimorar, e aí ele percebe, ele descobre a prisão, né? O livro chama-se a prisão, que é o subtítulo. Então, por que a prisão, tá? Porque ele percebe que a terra em si, a vida, é como se fosse uma prisão. Ela faz até uma alusão muito interessante ao terrário, né? Das formigas, né? Quando você tem aquelas pessoas, sei lá, eu nunca pensei em ter, mas pessoas têm, tem com tartaruga, tem, mas tem gente que tem com formiga também, é como se fosse um aquário, né? Mas de terra, com formigas dentro, ou tartaruguinha, e ela tá presa lá, né? É um ambiente fechado. Então, o nosso planeta Terra é como se fosse um ambiente fechado, onde você entra, vive sua vida lá naquele ambiente fechado, e morre, né? E ele percebe que isso é uma prisão, uma espécie de prisão. E se ele quer sair dali, tem como sair dali? Então, ele vai começar a dialogar. Ele, de um certo ponto de vista, por isso que eu falei, ele desperta, porque ele começa a perceber coisas que ele só via quando estava desencarnado, né? Morto, na sua sala mnemônica lá, como ela diz, né? Que é a sala da consciência, quando ele está morto, está em um outro plano, e ele percebe as coisas que ele fez em vida, e começa a avaliar as várias vidas, e ele começa a perceber que os desejos, os interesses, tem uma grande importância na vida, a gente sabe, né? Eu desejo e me interesso por um monte de coisas, mas como lidar com isso é a chave dessa prisão. Porque você fica prisioneiro dos seus desejos, você fica prisioneiro dos seus interesses, e várias coisas, algumas pessoas acabam te aprisionando também, você se aprisiona a outras pessoas também, né? Coloca grilhões ali, né? Que te acorrentam outras pessoas. E ele começa a perceber isso, né? Ele já tinha anotado isso no final do livro anterior, e ele começa a perceber isso em vida, ele começa a trabalhar para sair dessa prisão. E ele percebe que o planeta Terra praticamente só existe para que as pessoas experimentem todos esses desejos delas, né? Mas que também é uma experiência em si, no sentido que as pessoas têm que alcançar essa iluminação, no sentido que eu estou claro, eu compreendi a experiência como um todo, ah, legal, eu posso ir lá, então vamos lá reencarnar na Terra, vamos descer na Terra ali, e eu quero viver uma vida X. E eu vou viver ela, mas viver claramente, saber exatamente o porquê que eu estou fazendo aquilo, e como eu estou fazendo aquilo. Então, o livro literalmente vai fazer exatamente isso, vai contar a história do João descobrindo isso, e como isso impacta as pessoas à volta dele. Então tem vários eventos acontecendo, obviamente, né? Eu acabei filosofando um pouco, mas a narrativa do livro abrange de uma forma muito mais clara, né? E sucinta tudo que eu falei agora, né? Então, assim, eu gosto dos livros da Cristiane, tá? Da Cris. Tenho todos, na verdade, tenho todos os livros dela na minha estante. Esse era o último, eu demorei bastante para ler ele, confesso que esse período pandêmico complicou bastante as leituras, mas finalmente li. Gostei do livro, eu tenho só uma ressalva que, assim, em alguns momentos ela quer explicar alguma questão teórica, sucinta, por exemplo, da questão de como a gente tem a nossa consciência presa a certas coisas, e ela, na minha opinião, eu acho que ela insiste um pouco em tentar se explicar ali, ou deixar o mais claro possível para que todas as pessoas entendam. Acho que isso é o melhor. Então, ela tenta deixar tão claro, né? Para mim, me pareceu que era um pouco insistente, mas é que ela quer deixar tão fácil de se entender que, às vezes, ela insiste num tema. Para mim, pelo menos. Eu não sei o que você achou. Por favor, sua opinião nos comentários, tá? Enfim, gostei muito. Me parece que foi a conclusão, tá? Não vou contar o que acontece, mas me pareceu que foi uma conclusão, mas confesso que se tivesse um volume 3, seria um plot twist de velhas interessante, porque, no final, apesar de parecer uma conclusão, eu ainda falei, puta, e agora? Será que continua? Me parece que continua também, mas dá para encerrar aqui. Enfim, é isso aí. Isso aqui foi até quando? Parte 2, a prisão, tá? De Vigitiane Cove de Murvila. Eu fico por aqui. Curte o vídeo, inscreve no canal e até a próxima leitura.